Então tira dúvida, mande pôr número 389 E São João, São João, acende a fogueira do meu coração Sombra, apesar de hoje ser dia 25, dia de São João Batista, foi ontem Dia de nosso pai Xangô, eu já fiz as minhas firmezas, as minhas homenagens Mas nós estamos numa semana do São João, tanto nas festividades juninas Que se abre efetivamente com Santo Antônio e depois passando por São João E no final da semana teremos São Pedro no dia 29 Mas tudo isso muito envolve tanto São João quanto São Pedro Nós estamos numa semana de Xangô Então por isso que hoje eu estou deixando aqui o meu Salve meu pai Xangô, que abençoe toda a nossa audiência, toda a família mãe de boa E que a gente possa ter os caminhos abertos por esse orixá maravilhoso, o dono da minha coroa Salve nosso pai Xangô, Márcio Caô, cabecele, meu pai Que assim seja, São Brão Então uma boa semana de São João, uma boa semana de Xangô para todo mundo Entre 24 e 29 Estamos numa faixa vibratória muito forte de Xangô Mas sombra a sombra, como é que estão as inscrições para o curso Umbanda e Boa De Fundamentos para o Sacerdócio? O pessoal que fique esperto, Márcio Porque metade das nossas vagas já estão preenchidas Vou lembrar você, galera Que o curso começa dia 27 de julho Nós temos um pouquinho mais de um mês aí E assim, eu já defini um número bem modesto para o Sombra De quantidade de alunos que eu vou ter que dar uma assistência diferenciada Para a galera do sacerdócio Então, por favor Se quer se inscrever, entre em contato com o Sombra aqui no DDD 15 981 19 1061 Ele vai passar todas as regras do curso Se você tem condições ou não, está apto a fazer o curso Quanto custa, qual é o conteúdo programático do curso É um curso de dois anos Então, o Sombra passa tudo para vocês Mas corra! Aquele que for deixar lá para o meio de julho Eu já vi que vai dançar Posso estar errado Mas é a minha opinião Né, Sombra? Perfeito! Tem requisitos que tem que ser respeitados, né, Márcio? Com certeza! E a gente orienta a todos da melhor forma possível A gente quer que todo mundo tenha uma experiência plena na Umbanda Mas a natureza não queima etapas Você não planta uma semente e no dia seguinte tem uma árvore de 4 metros feita Tem que cumprir etapas Então a gente só quer que as pessoas vivam cada etapa de uma forma bem bacana Para poder ter uma experiência bacana dentro da religião Mas Sombra chega de blá! Tem sessão beijinho? Tem! Temos que mandar um salve para o Rafael Flores e a sua esposa Eduarda De Braço do Norte, Santa Catarina Eles completaram 11 anos de casado no último dia 14 de junho Quem aniversariou também no dia 14 de junho Foi a princesinha Beatriz Firmino que completou 12 anos Ela é filha dos nossos queridos Fabiola e Edmilson Firmino lá de São Vicente, São Paulo E mande um salve para a Renata Seta de Campinas Inclusive, Marcio, ela nos enviou um poema que ela fez ainda sobre a energia da gira de desenvolvimento do último dia 18 Que se você permitir, eu gostaria de ler aqui Se for curtir, manda, Sombra, vamos lá, quero curtir sim A força da Umbanda em mim Umbanda é caridade, humildade e amor Em cada gira, cada ida ao terreiro aprendo O valor de um abraço de um irmão de fé O amor de uma palavra de sabedoria de um preto velho A paz do Axé, o poder de Oxalá A força dos Orixás A vibração do Universo A luz de cada vela que aquece meu coração A energia da natureza pulsante dentro de mim São sete linhas São sete cores Sete Orixás Um caminho Uma missão Vida nova Descobertas Desafios Fé verdadeira A Umbanda é cura É evolução É doação Saravá, Umbanda Saravá do Seja Que coisa mais linda, Sombra Estava inspirada a nossa irmãzinha mesmo, viu? Gratidão, Renata Seta, pelo seu poema Que engrandece o nosso PTD E a Rafael Flores e a Eduarda O casal que está completando aí Todo esse tempo de união Primeiro, meus parabéns Porque isso é extremamente importante Eu adoro quando eu vejo casais que estão um tempo juntos Eu acho isso fantástico E a pequena Bia Que está fazendo 12 anos A todos vocês Eu peço que nesse momento Que todo o mal que existisse sobre vocês Que todo esse mal tenha se trancado no ano que se encerrou Que a partir de agora Toda a negatividade seja destruída, desmanchada e dissipada E que as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade Sejam derramadas sobre todos vocês De forma que vocês possam realizar todos os seus sonhos Feliz ano novo, pessoal Certo, Sombra Parabéns, pessoal Parabéns Parabéns Chega de parabéns, Sombra O que tem aí pra nós na pergunta de número 1 Como ficam aqueles médiums que fumam bastante E fazem parte da corrente mediúnica e nos tratamentos de cura Tem desenvolvimento mediúnico antes dos trabalhos Depois um descanso de uma hora antes da gira de atendimento E a primeira coisa que os médiums fazem é sair correndo pra fumar Isso tá certo, Márcio Tendo amor no coração É isso que prevalece? Mas e o corpo do médium? Tem os preceitos para não comer carne vermelha, não fazer sexo Não é a mesma coisa? Qual é a sua opinião? Não, não é a mesma coisa meninha pau juvenal Mas eu vou tentar explicar Isso tanto por mim quanto por tantas pessoas que eu já conheci Bom, pra quem não sabe, eu sou o fumante Eu não me orgulho disso Mas também não vou me furtar de dizer a verdade Eu sou uma pessoa que eu fumo até que bem Não sou aquele fumante doido Como era o meu finado pai de santo Seus Mildo Eu cheguei a ver ele acender cigarro na bituca de outro cigarro Coisas malucas E uma coisa engraçada que eu vou te falar desde já O fato de fumar não abalava a mediunidade do meu finado pai de santo Seus Mildo Como não abala a minha Realmente é um malefício para o corpo físico Que se estabelece durante um longo período Pra começar realmente a derrubar esse corpo físico de uma vez por todas Mas ele não interfere Isso porque eu estou avaliando diretamente na mediunidade Muitos vão falar Ah, mas eu sou fumante Eu percebo que quando eu fumo é diferente Viu? Eu sou fumante, eu vou fazer trabalho de cura Eu não como carne, não faço nada Eu cumpro todos os meus preceitos Eu vou Pai Jacó consegue fazer cada trabalho inacreditável Isso eu vejo que não interfere, não impede ele de nada Mas você fala Ah, mas é a mesma coisa que a carne com sexo? É claro que não Porque a carne você está absorvendo a energia de um outro Animal que está interferindo na sua energia original E no caso do sexo A conjunção carnal Ela faz com que a troca de fluidos Também haja muita troca de energia E isso também interfere na sua energia original essencial O cigarro não faz isso Agora, se a pessoa está já na certa idade Ou está com câncer de pulmão Está com enfisema pulmonar Está com problemas de pulmão em decorrência do cigarro É claro que isso prejudica até o funcionamento do corpo físico Que a entidade irá utilizar Pensando assim a curto e médio prazo, não A longo e longuíssimo prazo, sim Eu acho que a gente tem que pensar Eu como fumante penso nisso Em algum momento a gente realmente vai ter que parar de fumar Antes que prejudique efetivamente o corpo Meu pai de Santos morreu de câncer no pulmão Não é novidade pra ninguém Ele já era 10 anos em fisematoso Fumou até o final da vida E acabou desencarnando por câncer no pulmão E nem por isso a mediunidade dele era mais fraca Nos últimos anos, nos últimos meses de vida Então eu falo Às vezes as pessoas não gostam de cigarro Eu entendo Você é uma pessoa que muitas vezes é médium Não permite nem que suas entidades fumem Também respeito Não tem nada contra Mas uma coisa é uma coisa Você não gostar e você querer respeito com relação a isso É um ponto que eu acho até que deve ser refletido Temos que discutir sobre isso Agora, você falar que o cigarro impede que a pessoa atue mediunicamente Uma coisa não tem nada a ver com outra Pelos motivos que acabei de demonstrar Certo, Sombra? Certo Eu também já devia ter parado de fumar, viu, Márcio? Falou nada pra nós Não é nem só pra você É pra nós Mas é isso aí, Sombra Sem aquele tempinho Para o cigarrinho Me diga qual é que tem na pergunta de número 2 Porque quando ocorre a ação de uma oferenda Tem que ser algo específico para cada entidade Por exemplo, de um Exu Porque ele bebe apenas tal bebida E não pode tomar outra bebida Não entendo essa questão e gostaria da sua ajuda Na verdade, não entendo bem Nem para que servem as oferendas Então é porque você não está assistindo o Banho de Boa suficientemente Porque nós já temos essa resposta dada em muitos vídeos Tanto de sábado quanto aqui no PTD Mas vou te responder Eu não sei exatamente o que você quis dizer em oferendas para entidades Oferendas no momento em que a gente presta aos orixás Podemos fazer algumas ofertas para as entidades Como uma bebida, uma vela, um charuto, um cachimbo Podemos Uma comida, sei lá, uma farofa Um viradinho de feijão Pode Não tem problema nenhum Agora, eu conheço gente que fala assim O meu Exu só toma cinzano Eu tenho uma história que aconteceu isso no terreiro há muitos anos atrás E daí o que aconteceu? A pessoa chegou no trabalho E chegou para o pai de santo e falou assim Eu não vou trabalhar hoje E o pai de santo falou Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar cinzano Trouxesse outra coisa Trouxesse água Trouxesse alguma coisa mais barata Trouxesse pinga Trouxesse um cinzano marca barbante mais barato Não, a minha entidade só toma cinzano Isso não é entidade, gente Isso é médium desequilibrado É isso que eu posso falar para você O meu Exu só toma uísque doze anos Ah, é por quê? Cara pálida, por quê? Explica para mim Ah, porque ele gosta Quem gosta é ele ou é você? Eu tenho uma entidade que Que nem o seu capa preto Ele gostava de tomar um uísquinho Não feliz, mas tomava O senhor trabalhava com marafa Eu tenho uma entidade que só gosta de marafa Agora, se ele não tiver Que nem o seu capa preto Fez uma decisão Está fazendo um ano agora E que ele parou de consumir bebida alcoólica E se ele precisa de bebida alcoólica Para alguma coisa Ele pede, ele usa na mão Esfrega, faz o passe Mas ele não ingere mais bebida alcoólica Ao passo que o meu outro Exu Continua consumindo bebida alcoólica normalmente Então assim Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas Se você vai fazer uma oferta Ah, mas o Exu só bebe uísque Se você puser um copo d'água Uma pinga Simplesinha ali Mas com todo o seu coração Vai ser aceita do mesmo jeito Não adianta o médium, seja quem for Ah, mas ele não aceita isso Tudo que for entregue de bom coração Sempre será bem recebido E aí começa a resposta da segunda parte da sua pergunta Ah, mas eu não entendo para que serve a obrigação A oferenda Tanto a oferenda quanto a obrigação É feita para nós mesmos As pessoas têm mania de falar Ah, porque tem que dar de comer para Exu Tem que prestar uma oferenda Para o preto velho Não, isso não é verdade A gente faz as oferendas para nós Eles não precisam de luz e de energia Quem precisa somos nós Nós precisamos dar energia Ectoplasma ele Para que eles recolham essas energias E moldem aquela energia Na realização daquilo que estamos pedindo Então não é que é uma oferta para os orixás É uma energia que a gente está E que a gente recebe Para a realização dos pedidos que nós fazemos Lembrando sempre Que existe para cada orixá Alimentos, existem líquidos Existem cores Que realmente sintonizam melhor com a vibração dele Conduzem melhor a nossa energia até ele Então é natural que você ofereça Uma cerveja preta para Xangô Uma cerveja clara para Oxóssi Um café, um vinho para Ubaluaê Que você ofereça, por exemplo Champanhe para Iemanjá Champanhe branca Uma champanhe rosê para Pombagina Marafo, Peixu Por quê? Eles conduzem melhor a energia até esses orixás Para que o axé também possa ser devolvido Com mais eficiência para você Não significa que são só essas coisas Que podem ser ofertadas Mas é a energia que você coloca E faz os seus pedidos Com todo amor, respeito, dedicação Convicção e fé Entrega E daí essa energia que a gente coloca Na nossa oferenda Quanto mais positiva Mais pura ela for Ela será recolhida Tanto se for boa a energia Será uma matéria-prima melhor Para construir a realização Dos nossos desejos Dos nossos pedidos E conforme o nosso merecimento Isso é concretizado no plano terreno Para que assim nós possamos atingir Os nossos alvos E os nossos objetivos Basicamente é isso Eu precisaria de um vídeo Para falar disso Mas acho que deu para explicar Acho que você já deu para entender Certo Sombra? Certo Se você oferecer um Scott 17 anos Para o Sombra Ele agradece Esse Sombra está meio bom O que está acontecendo com ele? Ai meu Deus do céu Tem um eixo particular Que agora pede até o Scott de 17 anos Tá bom Sombra Tá bom Eu vou providenciar para você Vamos diretamente para a pergunta De número 3 Gostei muito do programa de sábado Sobre você tem realmente um pai de santo E tem uma pergunta No carnaval fiz uma firmeza para meus ixus Pedindo segurança e proteção para aqueles dias No dia seguinte Quando estava indo fazer a entrega Perdi minha moto e fiquei arrasada Então fui falar com meu pai de santo Indaguei o porquê tinha acontecido aquilo Já que eu ia levar a comida do meu povo Daí o pai me falou Que eu tinha feito uma segurança de carnaval E não um seguro da moto Aquilo me deixou muito triste Pois esperava um consolo E me distanciei um pouco Agora percebo que as entidades dele Estão falando coisas desnecessárias Para mim na frente de todos Será que isso tudo é Para testar a minha fé, Márcio? A sua pergunta Me deixa poucos espaços Para a resposta Vou dar uma orientação para você Mas não dá para mim ter uma resposta Contundente Pera bem, minha filha Só você teve sua moto roubada Durante o carnaval Não sei em que condições isso aconteceu Então não posso opinar Chegou seu pai de santo pedindo um auxílio Eu acho que não é nem um auxílio É como você mesmo citou Um alívio Tipo assim, um conforto Abraçar você vai passar a filha Esse tipo de coisa assim E você não teve essa retaguarda Você não teve essa contrapartida Do seu pai de santo Isso te deixou muito chateado Na sequência disso Você percebe que as entidades Estão falando coisas sobre você Publicamente para todos ouvirem Olha, minha filha É difícil dizer Porque eu estou julgando Toda essa história Por um único fato acontecido Eu não tenho os detalhes Me parece que esse pai de santo Ele não tem um direcionamento Muito isento Muito imparcial Porque essa história de entidade Ficar falando da vida dos outros Eu acho muito estranho Entidade não faz fofoca Entidade não se liga A aquilo que é negativo Entidade superior Não causa constrangimento A ninguém Então eu estou nesse momento Do jeito que você está me relatando Crendo que esse pai de santo Tem uma mediunidade falha Ou que ele não tem o devido respeito A umbanda Devido ao respeito ao sagrado E aos próprios guias A ponto de interferir No trabalho dos próprios guias Por tudo isso A minha recomendação é Que se tudo isso é do jeito Que você está falando Que você procura um novo caminho Um novo espaço umbandista Você não está encontrando Contrapartida que você espera Desse pai de santo Nesse local Agora eu peço Que você realmente Reflita Reavalie todos os detalhes Ver se o pai de santo Realmente Só tem pontos negativos Se você está contando coisas Só passagens negativas Mas ele tem mais Trezentas passagens positivas Que podem ser apontadas Para ele Então assim Isso passa Não significa mais nada Então quem tem que fazer Essa reflexão É você Certo, senhor Brana? Perfeitamente, macho Não dá para mim Eu falei Faça isso, faça aquilo Se eu não tenho informação suficiente Sem informação Eu não tenho como julgar Absolutamente nada Né, sombrão? Ela ficou numa situação Muito fragilizada, né, macho? É, mas eu preciso ver Se foi uma coisa única Se foi eventual Se está acontecendo há muito tempo Ela não percebia Tem toda uma história Atrás da história Como eu costumo dizer Mas galera Você nos acompanha Pelo Instagram Nós estamos com o nosso Instagram Bambando Todo dia novidades Para você Às vezes até mais De uma coisa por dia Tem sempre novidade Para você acompanhar O nosso dia a dia As nossas atividades Aqui no Banibô E eu espero que você Nos acompanhe também Pelo Instagram Aqui é 3Cs É PTD, mas não deixe de curtir Comentar e compartilhar Esse vídeo com todo mundo Não é inscrito? Clica no botão vermelho Inscrever-se Não deixe de clicar no sininho Para receber as notificações Dos novos vídeos Do Banibô E, galera Esse aqui é PTD de terça Respondendo as coisinhas Do jeito que você gosta Quinta-feira tem mais Até lá E aí Legenda por Sônia Ruberti